Deus que você serve Enquanto a ciência busca com todas as forças curar Meu Deus vai livrando alguém da sepultura Curando o leproso e a idéticos também Ele curou o menino, o homem, até mesmo ansiões Sua fama se espalhou por todas as nações E hoje esse homem passa por aqui Eu te aconselho, faça como o cego, bate meu Clame agora mesmo, filho de Deus E ele vai ter compaixão de ti Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Enfermidade que te assola Hoje vai embora Só ele tem que durar pra alma, corpo e coração Se tem uma curva no negócio É ele que desfaz Não é o mesmo que recebe o toque de sua mão Por isso sinta o toque dele tocando em você Seja curado, abençoado pelo homem O homem lá da cruz Seu nome é Jesus Ele curou menino, homens até mesmo anciões Tua fama se espalhou por todas as nações E hoje esse homem passa por aqui Eu te aconselho, faça como o cego, bate meu Clame agora mesmo, filho de Deus Que ele vai ter compaixão de ti Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Então é só clamar Ó filho de Davi, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Filho de Davi